Olá pessoal, eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, hoje eu tô com o cabelo solto, comprido, tô usando um fone branco, um jaleco branco, e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Agora vamos lá iniciar nossa aula de número 17 do sétimo ano, vou colocar minha apresentação aqui pra vocês. Como eu já falei, sou a professora Tara Santos de Ciências e vamos lá iniciar nossa aula de número 17 do sétimo ano. Antes de tudo, vocês sejam todos aí muito bem-vindos e eu tô muito feliz por tê-los aqui de novo comigo. Agora vamos iniciar nossa aula relembrando o que a gente viu na semana passada. Na semana passada a gente estudou sobre as máquinas simples. A gente viu que esse termo máquinas simples, ele surgiu a partir desse filósofo grego aqui, que é chamado de Arquimedes, lá no século 3 a.C. Então ele estudou algumas máquinas que ele chamava de máquinas arquimedianas, colocou o nome dele. E ele dizia que essas máquinas simples são dispositivos capazes de alterar forças, ou simplesmente de mudá-las de direção e sentido. De uma outra forma, a gente pode dizer que máquinas simples são pequenos objetos ou instrumentos que a gente pode utilizar pra facilitar as tarefas do nosso dia a dia. E os três tipos de máquinas simples que a gente estudou são a alavanca, a rodana, que também é chamada de polia, e o plano inclinado. Aqui tem os três exemplos. Aqui tá a alavanca, um tipo de alavanca. Aqui tá a rodana, que também é chamada de polia. E aqui tá o plano inclinado, né? Perfeito. O que é plano inclinado é justamente uma ladeira, né, gente? A gente vai ver que tem várias estruturas que a gente faz, que são similares a essas ladeiras, que facilitam o nosso dia a dia. A gente vai ver, não, a gente já viu, né, na semana passada. Então vamos lá primeiro ver as alavancas. Existem três tipos de alavancas. Mas, basicamente, toda alavanca, ela tem que ter uma barra fixa e que vai ser, vai ter um ponto de apoio. Então a gente tem uma barra fixa, um ponto de apoio, a gente vai ter um ponto de resistência e um ponto de esforço. A depender de como esses pontos estão distribuídos ali naquela alavanca, aí a gente tem um tipo de alavanca específico, né, que recebe nomes específicos. E quais são esses nomes? Quando o ponto de apoio fica no meio, como é o caso da tesoura, que a gente tem esse ponto de apoio aqui no meio, tem um ponto de resistência na extremidade e o ponto de força na outra extremidade, a gente chama essa alavanca de interfixa. Quando o ponto de resistência é que tá no meio, aí a gente chama essa alavanca de interresistente. Então a gente vai ter a alavanca aqui no meio, desculpa, o ponto de resistência aqui no meio, o ponto de força em uma extremidade e o ponto de apoio na outra extremidade. E a gente tem o último tipo de alavanca que a gente chama de interpotente. Por que que ela recebe esse nome? Porque nesse caso aqui, como é o caso da pinça, do pegador de macarrão, a gente tem o ponto de força aqui no meio, o ponto de resistência em uma extremidade e o ponto de apoio na outra extremidade. Como quem tá no meio é o ponto de força, a gente chama esse tipo de alavanca de alavanca interpotente. A gente viu que a rodana é esse dispositivo que ela é encontrada nos poços artesianos, né, que facilita o nosso trabalho, a gente só precisa ir ali rodando a manivela, que a rodana faz o trabalho da força por nós. A gente também tem rodanas aí nos guinchos, que ajudam a trazer outros automóveis. A gente tem rodana no box do banheiro, que são aqueles circulozinhos que ficam ali, que facilitam a abertura da porta, tanto do box do banheiro, quanto das janelas de vidro que vocês podem ter em casa, de vidro ou de metal que podem ter em casa. Então, qual é a função dessa rodana, que também é chamada de folia? A função dela é reduzir a força que vai ser necessária pra executar uma ação. E quanto mais rodanas eu tiver naquele instrumento, naquele dispositivo, menor vai ser a força necessária pra que a gente consiga movê-lo. E esse é o caso justamente do box do banheiro, das janelas, né, que tem mais do que uma rodana, por isso que é tão fácil de mexer elas. Quando começa a ficar difícil, quando você tem que colocar mais força ali pra movimentar, quer dizer que aquela rodana já deve estar desgastada. E por fim, a gente viu o plano inclinado, né, que é basicamente uma superfície que ela é lisa e tem uma das suas extremidades mais alta que a outra, como essa estrutura aqui do caminhão, que ele abre justamente pra facilitar a gente poder mover um objeto pra dentro dele, né, já que uma extremidade é mais baixa que a outra, aí a gente consegue mover ela pra dentro sem muitos esforços assim. E hoje, sobre o que é que a gente vai falar de fato? Quem? Quero ver quem tá ligado aí, né, quem já prestou atenção no primeiro slide. E lá eu coloquei já o tema da aula. Então, hoje, semana passada a gente falou sobre as máquinas simples. Hoje, a gente vai falar sobre as formas de propagação do calor. E o que é esse calor? A gente costuma dizer muito, falar muito nele, né, ah, hoje tá quente, hoje tá um calor. Mas será que calor é somente isso? Então, calor não é só essa sensação térmica que a gente tem nos dias quentes, não. Calor também pode ser definido como energia. E esse calor, ele é uma forma de energia. E na área da física, ele também é conhecido como energia calorífera. Aí vocês podem estar aí se perguntando, porra, o que é isso, física? Na verdade, no ensino fundamental que é o que vocês estão fazendo agora, até o nono ano, na verdade, até o oitavo, né, até o oitavo, nono ano, vocês costumam ver em ciências, as áreas das ciências muito misturadas. Então, dentro dessa disciplina que a gente chama aqui de ciências, vocês veem coisas de física, de química e de biologia. Quando chegar no ensino médio, essas três matérias que antes estão juntas aqui em ciências vão se separar lá. A gente não vai ter mais ciências no ensino médio, vocês só vão ter química, física e biologia. Então, essa parte aqui que fala de calor tá relacionada com a física. Então, dentro da física, a gente costuma dizer que o calor é uma fonte de energia, pode ser chamada também de energia calorífera. E essa energia, ela é medida numa unidade que a gente chama de joules, que é representada pela letra J. E um conceito que determina a troca de energia entre dois corpos. Então, calor é isso, é a troca de energia entre dois corpos. E é justamente aí que vai entrar o tema da nossa aula de hoje, que é propagação de calor. E o que quer dizer essa palavra propagar? Vamos lá. Propagação de calor é basicamente um conceito que se refere ao fenômeno de transferência de energia. Por sua vez, essa transferência de energia possui o objetivo de proporcionar um equilíbrio térmico entre os corpos, mantendo eles na mesma temperatura. Então, dessa forma, quando um corpo com alta temperatura transfere calor para um corpo com baixa temperatura, acontece o fenômeno que a gente chama de propagação de calor. Então, propagar o calor é distribuir esse calor. E geralmente, na natureza, ele tem a tendência de que a gente distribua esse calor de forma igualitária. Então, se eu tenho um corpo ali, uma matéria que ela está com muito calor, muita energia, ela vai ter tendência a doar essa energia, transferir essa energia para aquele outro corpo que tem menos. Então, de forma resumida, isso diz respeito, né, esse conceito que a gente fala de propagação de calor, diz respeito a como esse calor, essa energia vai se dispersar pelo ambiente. Então, no campo da termodinâmica, que é uma das áreas da física que está dentro de ciências, a gente costuma dizer que a propagação de calor, ela se dá de três formas. E a gente vai estudar agora quais são essas três formas de propagação de calor. A primeira forma de propagação de calor, a gente chama de condução térmica. Na condução térmica, a propagação de calor é uma forma de transferência que vai acontecer por meio de um material. de forma resumida, a gente pode dizer que o processo de condução térmica, ele acontece pelo contato da matéria, de uma matéria com outra matéria. Ou seja, apesar de não ser vista a olho nu, a transferência acontece entre materiais sólidos. Por que que eu coloquei essa panela fervendo com essa colher aqui, com esse cabo da colher aqui? Vocês vão entender agora. O que quer dizer isso, esse fenômeno de condução? Na verdade, dessa forma, uma matéria vai aquecer, seja pelo calor do fogo ou pelo contato de um objeto mais quente. Assim, quando um corpo sólido, como o metal, seja ele líquido ou gás, se aquece, a energia cinética vai aumentar, agitando as suas moléculas. O que que eu tô querendo dizer aqui? Nesse caso, a gente tem uma fonte de calor que tá aqui aquecendo essa barra. Essa barra vai aquecer, ela vai ficar muito quente e ela vai precisar propagar esse calor. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai espalhar esse calor que tá na barra pra outra superfície que tá em contato com ela. Nesse caso, a mão dessa pessoa aqui. Então, quando a gente tá ali cozinhando, agora vamos voltar no exemplo anterior. quando a gente tá cozinhando, esquece a colher dentro da panela e vai lá pegar a colher pra mexer, o que é que vai acontecer? Imediatamente, a gente vai logo tomar aquele choque ali. Por quê? Porque vai tá quente aquela superfície. Por que que vai tá quente? Porque o calor aqui, ó, da panela que tá em contato com o fogo passou, se propagou pra colher que tá aqui em contato com essa panela. Então, a panela fica muito quente e ela transfere esse calor pra colher que é outro material sólido que tá ali em contato com ela. Agora, vamos testar o que foi que a gente aprendeu até aqui, a gente falou algumas coisas aí sobre calor, falou sobre uma das formas como esse calor é propagado, que é a propagação que a gente chama de condução térmica e agora vamos testar pra gente poder continuar os estudos mais adiante. Então, pra gente testar o que a gente aprendeu até aqui, vocês vão fazer esse gamezinho que eu trouxe pra vocês. Vou clicar aqui só pra vocês verem como é. Vocês vão botar o nome de vocês, vão apertar em start, vão dar um start aqui de novo e aqui vai ter três exemplos de de propagação de calor. Tem o exemplo do ar-condicionado, tem o exemplo da emissão da luz solar e tem o exemplo do cabo da panela esquentando. Esse do cabo da panela esquentando, vocês não podem errar, porque a gente acabou de falar o que é que acontece. É a mesma coisa que vai acontecer com a colher quando a gente deixa essa colher dentro da panela. Qual o fenômeno de propagação? É convecção térmica, é radiação térmica ou é condução térmica? Aí vocês vão mover. Vamos dizer que eu acho que é convecção. Vou tecar. Aí vocês vão ver o ar-condicionado é um exemplo de propagação de calor. De que tipo? Por que o ar-condicionado tem que ficar sempre em cima e não embaixo? Tem uma explicação para isso que a gente vai ver mais adiante. Depois que vocês virem essa explicação, vocês vão lá e respondem. Ah, eu acho que o exemplo do ar-condicionado é um tipo de propagação por radiação térmica. E o último tipo, o último exemplo que eu botei aqui para vocês é a emissão da luz solar. A emissão da luz solar, vocês acham que é a propagação por convecção, por radiação ou por condução? Ah, eu acho que é por condução. Vou lá e coloco aqui. O que é que eu vou fazer agora depois de ter respondido? Pode enviar essas respostas. É só clicar aqui. Aí ele vai te dizer se as respostas são certas ou não. Claro que eu não vou mostrar para vocês, né? Porque eu quero que vocês testem aí do outro lado. Então, pessoal, espero que vocês se divirtam, que vocês gostem do joguinho que eu preparei para vocês. E agora, a gente vai fazer uma pausa para tomar uma água, para descansar um pouquinho, e daqui a pouco eu quero vocês aqui comigo de novo para a gente continuar nesses estudos, tá? Então, estou esperando vocês até daqui a pouquinho. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.